Ela me chamando pra fuder, eu falo Vai, 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 que a branca estranha aparecendo a Carrie Ela me chamando pra fuder, eu falo Vai, 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 que a branca estranha aparecendo a Carrie Eu tenho os peitão, parece balão Debaixo da cama eu guardo a merda do canhão Ela quer fuder, os cara fodão Ela te lavou porque ela te acha cuzão Eu amo a B, smack the beat, eu pego a B P, 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 perdendo, não para de atirar, achou que ele tá contigo Eu não foto ela, ela só tá xilinha Eu, 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 eu pego essa merda e te furo com a minha B Ela me chamando pra fuder, eu falo Vai, 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 que a branca estranha aparecendo a Carrie Ela me chamando pra fuder, eu falo Vai, 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 que a branca estranha aparecendo a Carrie Ela me chamando pra fuder, eu falo Ela me chamando pra fuder, eu falo